Oi, gente que gosta de ouvir esse podcast, tudo bem? Tudo bom, Beira. Aqui é a Bebé e quero só dizer para vocês que o nome do programa é Bigode Comedor de Miojo Nojento. Você quer saber o porquê? Aí o link tá no post, olha o link que o Bigode compartilhou, que nojo, vou vomitar, cara. Dá vontade de vomitar, enfiar no cu e cagar ele. No bigode. Ah, meu, eu sempre quero. Seria uma honra e um privilégio cagar no bigode. Meu amigo do Pelácio Zanato, estamos a vivo e a definitiva, meu. Agora tá gravando, o programa não deu mais efeito, a gente perdeu uns 5 minutinhos de programinha. Agora tá tudo bem. Mas tá bom, Dudu e Pepe, só que o Drake Josh da Vida Real, tudo bom, Dudu? Eu sou o Jake Josh. Eu sou o Zezé de Camargo e o Luciano. Eu sou o Chitão e o Chororó. Eu sou o Claudinho e o Bochecho. Você morreu e tá vivo? Isso, eu sou um zumbi, cara. Subi dos Palmares. Ano do Céu não vieram semana passada, por quê, por quê, por quê? Porque eu não lembro o que eu tava... Ah, eu tava em outra cidade fazendo uma visita. Pra quem? Uma pessoa muito especial. Tá com saudade dela? Estou com muita saudade da minha namorada. Então, estamos aqui só os 3 que realmente importam no programa. Você não concorda comigo, tá bom? Na verdade, só importa eu, cara. Vocês são os adendos. Um bom filhão. Ah, e tem a bebê também, que também vale muito a pena. Israel. Então, Dudu, você tá com o tete, Dudu? Tô, tô muito... Tô, 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 tô bem. Esse já é o melhor programa da história, só pelo fato do Bigode não estar presente. Juntamente com o seu namorado, o Xandola. Isso, e provavelmente eles estão no Skype com o Tourinho falando de miojo nojento, né, cara? É, inclusive o Bigode tá fazendo uma live scene que tá enfiando miojo no bumbum e fazendo burro. Ai, o burro mesmo. Ah, então vamos parar aí, ó. Respeito o Vilela, hein? Minuto da receita. Com o Rafael, o bombonzinho, o Clerice. Faz uma receita de hambúrguer de miojo pro Bigode aí, Peter. Pega miojo, faz o miojo, faz o formato de pão, come, vomita, põe no prato, põe o hambúrguer, fecha e come, vomita, enfia no cu e caga no prato de novo, por favor. Passa na cara do Bigode. Isso. Então, misturei todas as vozes. Vamos para o primeiro assunto, ó, mano. Meu Deus, como isso é bom? O que é que eu vou dizer, né, cara? Futebol. Mulher e rock'n'roll. Meu Deus, como isso é bom? Primeiro assunto. Nova temporada da Malhação está muito ruim. É, mano, o cara achou uma pena. Acho que foi a pior Malhação, que eu não consegui ver nenhum capítulo. Não tem mais uma que eu toque? O primeiro assunto é, cara, é bem bacana, é sucinto. Tercei algum compiladinho aqui de algumas notícias que eu achei do Brasil, que eu acho interessante a gente comentar mais do que elas rapidinhas, né? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, Flamengo, historicamente, toma outro gol do mesmo goleiro, na mesma situação. E, cara, o Lauro fez um gol pela Ponte Preta no último minuto, em 2003, dez anos depois, pela Portuguesa, ele fez um gol no Flamengo no último minuto, do mesmo jeito, cara. É verdade. Uma vez Flamengo, o Flamengo até morri. Flamengo, que, aliás, tem a melhor rapidinha de todas, cara. Mas, cara, vocês viram esse gol do Lauro aí, cara? Viu o Léo Moura, bananão. O Lá foi nele, o que ele fez, cara? É demais. O Léo Moura, eu não sei por que ele é titular ainda. Parece que ele deu uma coceira no cu dele, bem na hora que a bola ia chegar nele, ele deu uma rebolada. Ele tava assopadinha, né, cara? O Léo Moura deve ser aquele cara que é parça, tá ligado? Ah, e o Léo Moura? Ele é parça, deixa ele no time. Entendi. Ele é blodder. Pô, mais uma marca aí pra história do Flamengo, bem bacana. Eu tenho uma reclamação a fazer. Pode fazer. Fernandinho Fernandes. Pepe tava presente e viu junto comigo. Fernandinho Fernandes passando na frente do nosso camarote. Ele cumprimentou o Gandula e cumprimentou com o tchauzinho, não, salvo. Ai, ai, Cid. Quem é Fernandinho Fernandes? Aquele cara chato da... Que ele acha que é de todos os jogadores, cara. Ele é brother de todo mundo. E você tá bom de conversar com a turminha da internet de vocês, hein? Meus amigolas. Somos todos na vã da internet, na vã da bazinca. Ai, que legal. Cara, mas você sabe que eu não ligo pra repórter puxar saco não, né, cara? Ah, mas o Fernando Fernandes é um cara chato pra caralho. Ah, é? Você trocou ideia com ele? Não, cara. Mas eu tenho ódio dele na TV. É, então, pra quem não sabe, porque ficou no áudio cortado, né? O Dudu e o Pepe estavam ontem lá no camarote do Day Day. Ah, é verdade. O Dudu seitou na cadeirinha do Neymar, deu uma fugada, tragou, beijou o aceito do Neymar. Fiquei com ousadia e alegria dentro de mim. E uma lágrima escorreu em seu rosto. Nada mais justo, cara. Tem que ser ousado e alegre. Tem que ser mesmo, cara. Esse é meu jeito de viver. Ninguém nunca viu igual, né? Que isso, cara? É meu hominho do Salt Park. Tá bom. Vamos falar o seguinte, o segundo assunto é o Bernardo, o Bernardi, Bernarda, acertou a ida pro Shakhtar Donetsk. Sei lá, esse cara, hein? É, o Bernardo tá, porra, foi vendido por 77. Eu vou pro Crânia. Não, é o Bernard, Bernardo. Ah, puta, que susto, mãe. Pensei que ia ficar sem feijão e nuggets aqui em casa. Sou zoeira. É, você é zoeira, mano. Então, o Bernardo foi pro Shakhtar por 77 milhões de reais. Teoricamente, porque a Justice... Justice. Que? A Justice. A Justice. Justice. Bloqueou 24 milhões. Que pariu que bloqueou? 24, 24 milhões. Bloqueou porque o galão tá devendo. Estou devendo pra Receita Federal e aí bloqueou, bloqueou 24 milhões. O cara também, acho que ele foi meio burro, cara. Tudo bem que o Shakhtar tá despontando aí na grandes campeonatos. Mas, pô, o Arsenal e o Porto atrás do cara E o cara vai pro Shakhtar Donetsk Foi por dinheiro, cara É tipo, o Juscelino da vida Jogava bem, foi até pra seleção Depois ninguém mais lembra, cara É, então, o perigo dele é exatamente esse, cara Agora o Anzi vai mandar todo mundo embora Você viu? Tá vendendo todo mundo agora E eu tô no Vasco O Chelsea falou que quer o Eton e o Willian, você viu? É o Chelsea É o Chelsea Chelsea com o José Mourinho Dois reforços funidos, cara, pra jogar no Vasco Bacana, dois reforços bacanas Melhor que o Fefe É bem melhor que o Fefe E o Willian, pra mim, do jeito que ele jogou Pelo menos até essa metade do ano Melhor que aquele Hazard belga lá Que é só promessa, né, cara O Hazard é bom, cara É bom, bom também sou, cara Precisa de um cara crack Se o cara é habilidoso, dá pra revezar com o Hazard Jogar o Hazard na outra ponta E ele, jogar ele o mata Dá pra jogar todo mundo Tem o Oscar, tem o Moshe, a Mosé, a Mosés É, o Mous É legal Você falou jogar o mata? Jogar o mata Quem joga e mata é o menininho lá da PM É, rapaz O Garota O Assassinos Creed Isso, legal Vamos pros abster de polêmica Rorja de Assassinos E continuar o assunto mais legal que já teve no Pelado Vamos falar do Vecham de São Paulo? Qual que é pior, do Santos ou do São Paulo? Não, o do São Paulo é muito pior, cara O do Santos foi um jogo só Mas o Santos não Apesar de estar com o time mil vezes pior do que o do São Paulo Tá muito melhor, cara Muito melhor E o São Paulo ganha a Copa Eusébio E aí Saiu Saiu da crise por dois dias E aí os caras Olha lá Olha a frase do Twitter do São Paulo Quando os gambás vão pra E aí, em crise, eles vão pra série B A gente vai pra Europa ganhar títulos Nossa O Twitter de São Paulo? Não, é um Twitter de fã de São Paulo Ah, tá Cara, sério Eu quero muito Essa subterba São Paulina me deixa enojado Cara, títulos na Europa? Copa Eusébio agora é título? Não, na boa Copa Eusébio na Europa E a Suruga é na Europa também? Não, cara Que se foda Eu não sei o que é pior, Vitor Ganhar a Copa O Eusabão Eusabão Comemorar Ou perder a Suruba, cara Esfregou o saco na cara, mano Cara, mas tá muito zoado São Paulo, né, velho Depois, ó, eu queria muito fazer um filme sobre a história de São Paulo Ó, rolou a treta na churrascaria Aí rolou a treta na Gazeta, domingo agora, entre o Marco Aurélio Cunha Não foi na churrascaria não, foi na Social de São Paulo, lá É, no churrascão da Social de São Paulo Aí, rolou agora no domingo na Gazeta, vocês chegaram a ver o Marco Aurélio Cunha? Eu vi E o Cazares É, o Cazares e o Marco Aurélio Cunha Na mão, saíram na mão? Não, por exemplo Nada, o Cazares ligou lá, não deixou o Marco Aurélio Cunha falar nada Falou assim, não fale de mim, não fale de mim Você não tem que falar nada de mim, respeite o que eu faço para o São Paulo Não, Gazeta, no Mesa Redonda Isso a Globo não mostra Isso a Globo não mostra Cara, e além disso, rolou o Ney Franco vindo ao público e regaçando o Rogério, cara É E isso eu gostei, cara O Rogério respondeu também Isso aí do Rogério também, cara, todo mundo sabe É óbvio, é quem não sabe que o Rogério manda e desmanda lá dentro Desde a época do Ricardinho, ele queimava, ah, bem de antes até ele queimava, queimava as pessoas Pelo amor de Deus, cara O Rogério, se olha, olha pra, eu vou julgar agora, hein Vou julgar Se olha pra cara dele, você já sabe que ele é babá Sério, é, ele é uma cara de c**** mesmo, cara É, um cara de... E também pra ser ídolo do São Paulo, tem que queimar, né, Vitor? Gostei, né? É o ídolo da história Anota e vira post É verdade, tá? Muito obrigado pelo, pela lembrança Vamos ver se o Pepe vai lembrar dele Enfim, cara, e agora, você viu quem que jogou bem nessa porra aí? O Ganso Cara, ele tem o ano inteiro pra jogar bem Vou jogar bem aqui no Japão pra ter visibilidade Vou jogar aqui na Copa Suruba aqui Não é que eu ganho o lugar Mas o Leandro é o Cachimantes que esfregou o saco na cara do São Paulo, né? Bem bacana isso Prazer do meu amigo Kelvin, Thiago, da Silva É, basicamente era isso aí que eu botei na pauta Vocês querem falar mais alguma coisa do mundo do futebol, hein, Dudu? Cara, eu tô muito triste com a derrota do Santos pro Barcelona Ah é? Por quê, cara? Porque eu esperava que fosse pelo menos um 8x1 Então, eu apostei 6x1, sabia, cara? Eu esperava uma goleada Eu esperava pelo menos um 5x0, eu já tava esperando 5x1 Mas se você pensar no gol do Léo, Dudu, foi um 7x1, cara É, olha lá que bacana Ah, é verdade E foi bonito o gol do Léo, foi o mais bonito de todos Cara, a cara do Léo Bem o Léo, né, cara? É Bem o Léo, foi um 3x1 Cara, isso foi a prova de que Deus é um zoeiro, né, cara? É, ele tá lá só esperando o momento, cara Ele espera a gente dançar ali pra ele gravar e botar no YouTube Deus apontou o dedo pro Léo e falou Esse é o cara Esse cara é chato para caralho Esse aí eu vou fuder Vou fazer esse post Deus apontou pro Romário e disse Esse é o cara E Deus apontou pro Rogério Senna e disse Esse é chato pra caralho E vou fazer isso Deus apontou Deus apontou e disse Muito obrigado, hein Obrigado pela ideia, Victor De nada, hein Foi o Pepe ou eu Não sei Foi nós três Só o bigode, esse gordinho chato Beleza Vamos pro próximo bloco Deus apontou o dedo para o bigode e falou Esse é bacana Esse é ok Esse é ok Esse é ok Bigode não Bigode apontou o dedo para Deus O bigode apontou o dedo para Deus e disse Seja Deus Vamos pro próximo bloco Dudu Oi Acho que é o dia de fazer o eco hoje, hein Dudu Ah, tá pra deixar comigo Fato bizarro da semana Esse fato bizarro é um espetáculo, cara Eu acho que é um dos melhores Eu sempre falo que é um dos melhores Eu nunca ri tanto, cara Ó, o morto sai do caixão para beber água É basicamente isso, cara Como é que é essa porra aí? Tem uma foto de um morto que saiu do caixão para beber água na China E virou rico Olha a história O vendedor fingiu a morte dele Caralho Para a família receber a indenização Ah, velho Aí ele aguentou o calor Levantou e falou Não posso mais Mas ele é chinês, né? É chinês? É Como é que ele disse isso em chinês? Oi Que carro Cara, imagina Eu sou no jeito, bigoda Imagina você tá no caixão, cara Você tá no velório, né? Você tá no caixão, não imagina não Imagina você tá no velório Aí de repente todo mundo chorando Você consolando seu amigo Pô, primo do cara Pô, cara É foda, né? Acontece De repente levanta o morto e fala Não dá mais Não dá mais Imagina, ele tá fudido agora Ele é família dele Ele é um vendedor de refrigerante O homem de sobrenome Han Han Presuntinho Simulou ter morrido Após uma surra de policiais locais Os temidos Shen Guan Um corpo que apareceu Nas últimas vezes Tá, tá, tá Aí ele foi colocado num caixão E carregado por 10 homens Na rua Mas aí no meio da rua Ô, galera Ele saiu Que é o caixão Que é a garrafa d'água Cara, sério Que espetáculo Eu queria tá lá Na alça esquerda Do caixão dele Você ia morrer, cara Primeiro Minha primeira reação É me cagar de medo, cara Primeira reação É me cagar, cara Aí quando eu vi Não, isso aí Isso aí é aquele comercial Do seu Zé Ao vivo, velho Cara, é espetáculo Sério, cara A cara do maluco Ele tá realmente Passando mal, cara Puta E a pessoa Ele morre A gente não quer saber, cara Morro de calor Ia ser demais A gente não quer saber, cara Nunca Ai, caralho, viu Morre, morto É isso aí, cara Que bosta, não? Morre o morto na China E vamos então pra aquele bloco, Dudu Aquele bloquinho bacana Bacana É o bloco do Pupui? É o bloco bacana Que bloco tá a esquerda? É o bloco Ah lá, Dudu tá ligeiríssimo Continuo isso hoje É, rapaz A primeira rapidinha É o seguinte É a do Flamengo? É Se preparem O Flamengo Fez Uma Um vídeo Simulando o bicampeonato mundial, cara Ai, não acredito Ai, eu dotei pra vocês Tirei Ah, não Não pode Não pode ser Você mesmo, cara Assiste Você que é ouvinte Ouve aí o Cântico das Baleias Enquanto a gente assiste o vídeo Você pode assistir também Cara, como é que os jogadores e o Tex Se prestam a isso, velho É Verdade, cara Cara, esse é um marketing totalmente idiota Porque o Flamengo não disputa nada desde 81, velho Assim, internacionalmente Vergonha ali é extrema Passou no telão do estádio, cara Cara O Rafael tá puto Tá atônito Até o Elias, cara Você vê que os caras tão constrangidos, cara Cara, o Marcelo Mareno fazendo Mareno Marcelo Mareno fazendo Gol É demais, cara Não, eu imagino o cara que teve essa ideia Contando pros caras Vamos fazer isso aqui Vamos virar motivo de piada pra todas as torcidas Não, isso aí Não, isso aí Não, esse é o Flamengo Merece ficar um ano sendo zoado Não, não, não posso mais Cara, inacreditável Flamengo conquista Bi-Mundial e comercial do sócio torcedor É Demais, cara Ai, meu Deus, cara Isso Os caras do esporte Falaram É uma zica Além de tudo É uma zica clássica, cara É uma zica absurda Sabe quando o Flamengo vai conseguir Estar o Bi-Campionato Mundial Nunca Cara Cara Fizesse um vídeo falando das conquistas do Cariocão É É mais fácil ele ser tri-Mundial do que ser Bi agora É Meu Deus É impossível, cara Foi uma coisa mais ridícula que eu já vi até hoje, cara Sério Isso aí, ó Eu sou santíssimo Isso aí é muito Foi o que o cara falou Na coisa Muito pior que tomar o 8x0 do Barcelona Muito pior Muito pior Muito, mas muito mesmo, cara Ridículo Podia ter sentido tanta vergonha ali Enquanto isso, cara É tipo o cara se golear, tá ligado? É tipo se os 8x0 fossem tudo do Léo É É isso É a mesma coisa, cara Cara, que vergonha E até o Zico, cara Até você Faltou eles contratar o guerreiro pra ele falar Jogamos O time jogou pra caralho Se o Flamengo cair Não vai ser tão vergonhoso quanto esse vídeo, velho Não vai mesmo E daqui pra frente Pra nós O Flamengo já é campeão Bi-Mundial Igual o campeão do gelo do Galó, cara É isso? Legal O Bi-Mundial, vengão Vamos ver a próxima Rapidec Segunda Rapidinha Essa é boa, hein? Santos Dividido entre manter Claudio Louco Ou contratar um novo técnico Que pode ser Abelão Ou Ney Franco, hein? Meu Deus, não Vem com o Claudinei, velho Você prefere Claudio Louco, Dudu? É o Claudinei, mano Claudipepe e Guardiola Olha só Não, o Claudinei Eu gosto do Claudinei, cara Eu acho que ele tem um Ele vai ser um bom técnico É um bom técnico Ele tá arrumando a cara Vai dar o cu pra ele, rapaz Você gosta dele? Ele pro Neymar Pro menino Ney Eu tampo o Gabigol, bicho Claudinei tem bingo Sabor chocolate, Dudu É isso aí Terceira Rapidinha Tottenham pede 100 milhões de euros Por Bali E o Real Madrid esfria Falando que é muito, hein? É, queria oferecer 115 Tava falando aí Agora já esfriou Porque não dá De eu? É? Cara, 100 milhões de euros É muito, cara É, o Chris Chris Foi em 96 Ah, mas o Chris Chris Tava no auge, cara E o Bali também tá, mano Ah, mas o auge do Bali É, não ganha nada Com o Tottenham O Bali é um cara Que você vê Que ele não vai Só um pica grossa Das galáxias Não, ele é um Ele vai ser um bom jogador Um grande bom jogador É um Ricardinho Não, mas Ricardinho Ele é bom, cara Mas ele não é um cara Que vai pegar É, não acho que ele vale 100 milhões de euros Cara, ele parece Tanto o Ricardinho Que até a orelha dele É gigantesca Ah, tá rapidinho, hein Chris Chris, meu amor Seu amor? Fez dois contra o Chelsea Fez dois contra o Chelsea E mandou o Mandou o Mourinho se foder Mandou o Mourinho se foder Ah Tá certo Basicamente Na comemoração Ele, de um jeito discreto Falou Sou foda E o Mourinho se foda É Que delícia, né Mas o Mourinho também, cara Por que ele saiu falando Merda do Cristiano Ronaldo, velho Babaca, cara Sabe por que? Tá perdendo a mão, cara Tá virando o Luxemburgo da Europa É Cara, e ele nem tá mais treinando Esse time tão bem Quanto ele treinava antes, cara Eu sei Você é mó fã dele Eu curto ele pra caralho, cara Eu acho que é um cara Um cara ousado Tá Um cara ousado Treinadores ousados Me agradam O último grande trabalho dele Foi na Inter de Milão Não, no real Quando ele No ano retrasado Ele foi bem, cara No ano passado, aliás É, começo do ano passado Foi com o Real Grêmio Com o Campeonho Espanhol Ele tava muito bem, cara Depois todos andam Ele tá achando que ele é quem? O Ney Franco Pra queimar o ídolo É, isso aí Acho que ele é o Ney Franco Pra gravar um CD de música, cara É Muito louco o CD do Ney Franco Que tá rapidinho Essa é boa, hein Bomba Bomba Pra evitar a piada de rivais Fluminense Barrou Show das Poderosas No Maraca Não pode mais tocar Olha só Que absurdo O senhor tá se queimando sozinho É impressão minha, cara É igual o São Paulo Deixar ninguém Nenhum jogador Usar camisa 24, cara O Ney me tocava Disso aí, cara Qual que é o problema Disso, velho Nossa, meu Deus Você meio que dá Atestado, né Pros caras É Puta, que bosta, mano Eita porra É pedir pra ser zoado Essas coisas, cara Isso aí, cara Tirar o zominho da galera Né, cara É Tipo, não vai zoar Isso aqui Eu tô com o zominho agora A bola é minha Eu faço gol Vocês compararam Olhando É, o Dudu Que gosta de zominho Sabe bem, né, Dudu É, eu tenho os meus zominho Aqui, ó É, legal Sexta rapidinha, hein Murice Murice Ramalho Murice Ramalho Bate record, hein Record? 69 dias sem trabalho Ô, louco Sem perder um jogo Aqui é trabalho Não, cara É trabalho É, mas não É, Murice Não faz falta nenhuma Esse bosta, hein Só se for trabalho Do filho dele de escola É, ele tá fazendo Trabalho voluntário, talvez É Aqui é trabalho, mano É Não, Pepe Me tá bem, Murice Me tô bem, hein, Pepe Como é que é aí? Aqui é trabalho, meu Você tá louco Tá boa Foi maneiro, pô A gente tem imitação Pepe e bigode Chutando, hein Hebe E agora o Aqui é trabalho, gracinha Sete, ó rapidinho Tô zoando Não vou fazer não, idiota Sete, ó rapidinho Marcelinho Carioca Disse que o Corinthians De 2000 era melhor Do que o 2012 E que o Paulinho Só jogaria com o Vampeta Grimpado Mas é verdade Você acha que o Paulinho É melhor que o Vampeta, cara? Ah, o Vampeta Jogava pra caralho também Viu, cara Ah, mas o Paulinho É mais decisivo Eu acho o Paulinho Melhor que ele Eu concordo Que o Corinthians Mas o Vampeta Era muito bom O Vampeta Era muito bom no auge Eu acho, por exemplo O Rincón É melhor que o Ralf Era melhor que o Ralf É, entendeu? Rincón era foda Mas o Paulinho É melhor que o Vampeta Eu acho que Luizão E Edilson É uma dupla de ataque Melhor do que Romarinho E Guerreiro Romarinho, meu Deus É o Tite Filha da puta Eu sei que você Escuta o Peladranete Eu vou comer seu Com farofa Desgraçado Tira esse porra daí Chama ele de Adenor Porque ele ouve em casa Adenor do caralho Vou falar assim do Romarinho É, então Porque, ó Ah, mas ele tá colocando Ele pra voltar Pô, aqui é Pra marcação Pô, do outro volante Que daí não tem Nem um cara que marca Nem um cara que ataca Quem joga bem É o Renato Augusto Renato Augusto joga bem mesmo, cara Ele é bom É verdade Mas você sabe que O time de 2000 Eu concordo com o Marcelinho, cara Melhor em tudo, praticamente Só o Paulinho Que eu acho que caberia lá dentro No lugar do Vampeta, sim Mas o Ricardinho E o Marcelinho São a dupla de meias Melhor do que Danilo E sei lá Quem jogou o Mundial No passado, né Ah, sim Danilo e o Jorge Henrique Na começo Ele trouxe o Jorge Henrique Depois É, então Mas o Danilo e o Jorge Henrique Enfim E o Incom é muito foda O Gamarra era absurdo, né, cara É Quem que era o parceiro O Gamarra mesmo? Rábio Luciano Rábio Luciano, meu Deus Mas, ó Dida no gol, porra O Cássio é um bom goleiro Mas o Dida, porra Só o lateral direito Que o Ederilson É melhor que o Índio era, né É, mas Se bem que foi o Alessandro, né É por muita coisa também Se bem que foi o Alessandro O Alessandro é melhor Que o Índio, cara Você acha Eu acho que é trocar bosta Por merda Porra Até aí O Kleber é muito melhor Que o Fábio O Fábio Sancho Entre bosta e merda Pega sem milho, né, cara E olha aqui Falar do Fabi Esse rapaz É o folclore aqui mesmo Porque, olha É foda, cara Oitava e última rapidinho, hein Recém-inaugurada A estátua do Zagalo E mais três ídolos Do Botafogo São pichadas por vândalos, meu Coisa de idiota É idiota mesmo, cara Eu vou lá pichar A estátua do Zagalo Porra, foda-se, né É igual o pagão do Inter lá, cara É É Caguei ali, nada Ah, e ontem eu falei pro Du Vou cagar aqui no banco do Sotos Não, cara Não faz isso, não Vou cagar, Eduardo Vou cagar mesmo Vou arrancar o meu cu Pra fora da calça Aqui no estádio E vou cagar Do lado dos meus amiguinhos Olha, como eu conheço o Pepe Há muito tempo Eu não duvido o que ele faz A van do Bazinha A van do Bazinha Bom, pra quem cagou no peito da mina, né, cara É Foi uma honra e privilégio O que colocou no peito das namoradas Agora ele vai cagar no burguinho de estádio Ah, mas Isso não é por amor Mas na época da cagação no peito dos outros Você tem que comer aquela ração humana Pra não feder Ele engaça, né, Pepe É Bastante alface, né, Pepe É bom que hidrata os mamilos também Põe integral Põe integral Gostoso É bom fazer aquelas máscaras facials, sabe Que você bota tipo uma fatia de giló no olho Cinco dólares e um saquinho de alfafa É giló não, é pepino, né A pepina eu gosto A pepina eu gosto A pepina eu gosto Dona rapidinha Harry Potter fumou a pedra filosofal Caralho Olha a minha foto aqui Caralho, mano Caralho, olha o zóio dele, mano Fumou forte Olha lá, Pepe Tá com o boné do New York Catifunders, mano E ainda fumou um maço de cabelo da Hermione, cara O que que ele não fumou, cara? Chegamos aqui, aquele momento O momento, o momento, meu O Thiago Arrana mandou uma carotinha, mandou um segundo Qual jogador? Barcelona Que nunca vai pra lugar nenhum Qual jogador? Barcelona? Barcelona? Estou... Estou... Estou pincis É o... Don't Go Don't Go Muito bom Muito bom, cara Esse foi o... O segundo A metade do homem mais poderoso do mundo Fez uma dívida E avisaram pro pai dela Qual jogador? Qual jogador? A neta do homem mais poderoso do mundo Fez uma dívida A neta fez uma dívida A neta do homem mais poderoso do mundo Aí avisaram pro pai dessa neta Qual jogador? Avisaram pra quem? Pro pai dessa neta Ou seja, pro filho do homem mais poderoso do mundo Inverso Deve ser alguma coisa... É... O Gohan Pan Devil, meu Gohan Pan Devil Nossa, eu tava fechando em Obama, cara Afei... Essa foi complicada, Thiago Aquino Ele é oriental Os orientais sabem fazer as coisas o suficiente É verdade Orientar Magic Show, por exemplo Olha lá Qual jogador? Agora Vem de Leon Jones Leon Jones? Seu primo? É, o primo do Victor Qual jogador? Que é filho de um cara que não afunda na água É o João Bosta? É o Junior Boiano Vem, esse cara é bom Qual jogador? Trilogia de quatro? A do Trilogia de quatro Mandou mais uma Cabarudo Babado É É o Pedro Cane Ai, cara Acabou Essa aí foi do Leon Jones Acabou a trilogia de hoje Muito bem Foi muito boa A primeira foi sensacional Thiago Aquino e Leon Jones Olha, estão aprovados aí na turma da Trilogia O Don Go foi sensacional O Don Go foi o Junior Boiano É, o Junior Boiano também foi bom Gostei O Don Go foi sensacional O Don Go foi sensacional E é isso aí galera, chegamos aqui para o meu momento um bolhão, e aí eu vou puxar esse bloco que vai falar tudo na língua dos meus amigos cariocas, essa é a melhor língua, tudo bem Eduardo, tudo certo, e você, tô bem aí, tô na crista, tá, na crista, vamos lá então, hein, se você fosse evangélico, você seria no cristo, tô no crista aí bro, tô no cristo, porque o cristo fica no Rio de Janeiro também aqui, é verdade, só vem lá de Niterói, é verdade, muito bacana ela, e o seu amigo Marquinhos, Marquinhos, é, ele tá, ele tá muito preza, muito preza, já é, preza é menina de paulista, já é, mas é que eu passei um tempinho lá em Osasco, tá certo, Já é, já é Vamos então para o ranking anterior, o Bigode era líder com 64, o Vitor era vice com 48, a Bernardo e o Pepe empatados com 37, o Xande e o Dudu empatados em 15 com 36, o Luiz em 7 com 31, e o Torinho em 8 com 11, já em nossa semana passada nós tivemos fazendo 1 ponto, Torinho, o Vitor e o Bigode com 2 pontos com 12, e com 5 pontos o Xande Eu louco? É, rapaz, esse é o Xande, ele foi bem sua passada, então Xande piruleta? Xande pirulosa Shande pirulosa Esse é o menino que dá o cu, ó, o bicho piruleta, vira o próximo outro, aí vai lá, o Adam, com O Xande, o Xande, o Xande dá o cu, cara Não é gay, hein? VAMOS LÁ ENTÃO FAZER O CONTINUAR O BOLÃO ENTÃO O RANK ATUAL É O BIGOAD DE PRIMEIRO COM 65 O VITOR DE SEGUNDO COM 49 O XANDE TERCEIRO COM 41 AGORA E TÁ CHEGANDO A BERNADEM QUADO COM 37 EMBADADO COM O PEPE O DUDU EM TITIL O SCIABO FEZ ZERO CARA? FEZ ZERO CARA CÊ DITA? FOI EM CONSIDERAÇÃO A MÍ É O DUDU TÁ EM TITIL COM 36 O LUIS EM SÉTIMO COM 31 E O TORINHO ETA COM 12 VAMOS PARA OS JOSOS DESSA SEMANA EDO? O PRIMEIRO JOGO DESSA SEMANA EDO? O PRIMEIRO JOGO DESSA SEMANA EDO DE CELTA VINHO? DA ONDE UM PROGRAMA CARA? MÃO FAZE UM PROGRAMA SE ARROTAR CARA? EU CERCOMEU O HAMBURGUINHO DO BIGODE? CERCOMEU O HAMBURGUINHO DO BIGODE? É O QUE DEUS? OLHA LA A ROTINA DO HAMBURGUINHO DE MIURO Se Tivesse comido, tivesse vomitado, tivesse arrotado ué! FOI QUASE UM FOMO SE ARROTAR DÁ QUE SAI UMA ERVILHA HAHAHA ARRISADA O primeiro jogo é domingo, lá no Pacaembu, eu tô maluco, esse jogo não é no Pacaembu, deixa eu ver onde é esse jogo, sabe? Que jogo, Náutico e Curitiba? Não, Fluminense e Flamengo, cara! Maracanã, cara! Então é isso aí, Flamengo, Fluminense e Flamengo no Maracanã, domingo às quatro, vai, Dudu! Flamengo e Fluminense, vai ser um jogo bem chato e vai ser um a um. Vai, Pepe! Vai ser zero a zero essa aposta, com gol do Fred. Que nada! 2-2 Vitor, vai ser 2 a 1 pro Flamengo, perdão, pro Fluminense, Fluminense, pro Fluma, 2 a 1 pro Fluma. E o segundo jogo é Curitiba e Vasco, domingo no Couto Pereira. Pereira? Isso, o duelo dos vovôs entre Alex e Juninho, vai, Dudu! 2 a 2, jogo emocionante, Vasco empata no final. Legal, vai, Pepe! 3 a 1, Vascão, 3 gols do Juninho, 3 gols do Olímpico. Isso porque o Pepe é fã do Alex, né, Pepe? Eu tô sentindo, eu tô querendo ganhar sozinho. Bem nada! Coxa vai fazer seis golos com David, 6 a 2. Vitor? Vai ser 2 a 1 pro Vascão. Vamos para o terceiro jogo da semana, Galão e Bahia, quarta-feira no Queijo! Não, Dependência? No Queijo! Dependência? Queijo, carinha! Vasco, queijo! Eu gosto de imitar o Bigode, vocês viram no programa passado? Imita o Bigode imitando a Abby. Eu vou imitar o Bigode assim, ó. Fala, galera, eu tô demente. Meu nome é Thiago Videlão Bigode, estou aqui com o meu amigo Rasecão. Fala, Rasecão! Eu sou o César, Rasecão! Eu vou fazer em piragem e pressões para um de repente. Ria aí, Rasec! Isso aí, carinha! Não, a risada... Faz a risada do Rasec! Thiago, eu vou estar muito engraçado, Thiago! Eu sei, carinha! Enfim, essa foi a imitação de Bigode! Nossa, meu Deus do céu! Olha, galera, se eu sou demente, se eu sou a primeira impressão, é muito bom! A minha versão é melhor, mas é muito bom! Vamos lá, Pepe! Ai, meu Deus! Eu vou repetir essa piada sempre, viu, galera? Imitar o Bigode, que ele tá avisando. Vai, Pepe! Atlético Mineiro de Bahia, quarta-feira, no Queijo! 2x1, Bahia! Vai, Vítor! 2x1, Galão! Dudu! 1x0, Atlético! Bernarda! Ronaldinho vai quebrar a perna e o Bahia vai empatar no final por 6x6! Um jogo de 12 gols, hein, Bernarda? Um jogo honesto, hein, Bernarda? Sucinto! Vamos aqui para o último jogo, Grêmio e Cruzeiro, na quarta-feira, na Arena do Grêmio! Vai, Pepe! Cruzeiro e Grêmio? Isso! Vai ser Grêmio 2x0! Bernarda! Renato Gaiauxo vai fazer um gol com o bundão daquela filha gostosa que ele tem e vai ganhar por 1x0! Correta, Bernarda! Cheio e válida! Bernarda é tudo, até sapatão essa porra aí, né, cara? Meu status, Morkut, diz que sou curiosa! Be curious! Vai, Dudu! 1x0, Cruzeiro! Be curious! Potencialzão para ser um 2x2, né? E é isso aí, então, galera! E é isso aí, Dudu e Pepe, já acabou, cara! Que lindo, hein? Ah, já? Acabou? Já acabou! Quando não vem o bigode, o programa é rápido, hein, pô! Rápido, né? Mais rápido que... Mais rápido que uma ejaculação do bigode! Mais rápido que fazer um hambúrguer nojento de miojo! Só 3 minutos! 3 minutos para o miojo e para o hambúrguer para comer cru, porque nada vai melhorar o miojo nojento no pão! Então vamos para aquele momento, Dudu? Quer imitar o bigode aí? Vou imitar! É o momento das cartinhas! Vamos para a hora da cartinha! Cartinha bonitinha, batatinha, com o Herpes da Geritalia! Vamos para a primeira cartinha de Guilherme Drummond, meu! A cartinha diz, hello, pelada! Hello, Guilherme! Vamos ver! Fala, galera do pelada! Sou o Guilherme Drummond, professor de inglês, estudante de física e ouvinte do pelada! Queria agradecer a vocês por me divertir e falar de futebol! Enfim, só queria mandar minha cartinha para vocês! Um abraço se um dia escolherem algum ouvinte para participar! Porra, me chamem! Abraço! Não, não é assim que funciona! A gente faz promoções, promocetas, vocês têm que participar das promocetas para vencer! Ninguém entra aqui sem pagar uma prenda! É verdade! Isso aí, Dudu! Gostei! Que é 100 mil dólares! 100 mil dólares! E ótios! Ou um gagulejo! Um gagulejo pode ser! Descreva o gagulejo, Pedro! É um bolagato! Mas é um homem... Vocês sabem que eu ouvi uma coisa interessante esses dias, né? É, o quê? Que nenhum sexo oral feito por uma pessoa do sexo oposto é tão bom quanto uma pessoa do mesmo sexo, senhor! Eu espero que você tenha lido isso, viu? Não, eu ouvi isso em algum lugar e não lembro onde, cara! Nota do editor informa! Ele ouviu esse recado no frangofino.com! Esse podcast de gente bem tendenciosa! É meio duvidoso, né? Mas tudo bem, pode continuar o programa! Cara, isso aí quem fala geralmente é quem? Não, é porque se você pensar na tática, por exemplo, na punhetinha... É, só você conhece! Exatamente! Você conhece como você gosta! Então ninguém, ninguém faria isso melhor do que você mesmo! É, ele mesmo, gente! Então vamos prosseguir com o programa aqui! Obrigado pelo gagulejo, Perfe! Lembrei disso aí! Ah lá, a próxima cartinha é de João Pedro Zanata e ele fala o seguinte... Eu só queria falar o quanto eu gosto do palada, do pelada! Eu gosto pra caralho do pelada! Valeu, João Pedro Zanata! Eu acho que é o maior fã do... Do Luiz! É, valeu, João Pedro Zanata! A gente não gosta de você! Vamos para a próxima cartinha de André Batista e ele fala o seguinte... Cartinha, olha aqui! Poema épico Barcelona para o Testostirinha ler! Olá! Tá lá, poema épico do Santos! Vai, Testostirinha, vem cá! Tem que ir mesmo, cara! Testirinha, o ouvinte tá pedindo, cara! Tá bom, velho! Vou limpar minha cabeça, senão eu fico com você, se eu seria robô! Que? 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 Olha lá! Que? Que? Que isso, cara! Caralho, cara! Igual surgiu na leitura de ver... Cara, cadê a hora da cartinha, meu? Ah, que maravilhinho! Já foi! Até a editação, hoje o nome do programa é em sua homenagem! Miojo de hambúrguer, cara! É muito gostoso, cara! Vem a vietinha aí pra me ouvir, Vitor, por favor, cara! A vietinha, cara! A vietinha do Fato Bizarro, só porque não tava aí no programa! Valeu, vou colocar, vai, cara! Fato Bizarro da Semana! Então o Bigode vai continuar lendo o e-mail com a gente, Bigode! Tá certo! Vou ler de novo aqui, ó! Poema é épico do Santos, hein! Vai, Testostirinha, pra você ler, cara! Camisa de estrada é ilegal! Camisa do Santos é cafona! Enquanto o Testostirinha lê isso, é gol do Barcelona! Aí, faz pro verso! O Eduardo é viadinho! A Bernardo é viadona! Enquanto faz os beatboxes, é gol do Barcelona! Meu Deus! O Bigode toca punheta! Luiz Gonzaga, sanfona! Enquanto você lê isso, outro gol do Barcelona! O Luiz faz fiadinha! Que só tem graça com o Macona! Macona, ele escreveu! Olha só! Só pra rimar! Enquanto nós apertamos uns, gol do Barcelona! Podia ser, outro faz umas piadonas, cara! O Xande é fã do Giba! O Vitor da Madonna! Eu sou eu, cara! Sou eu que sou fã do Giba! É! O Vitor da Madonna! Enquanto toca a Laika Verde, é gol do Barcelona! Nossa Senhora! O Pepe não tira a vela, porque é uma bichona! Ele bota fogo na rosca e é gol do Barcelona! Ah, tem que tocar! Piada do Botafogo! Tinha pegada do Botafogo, cara! Puta merda, cara! Últimos dois, vem sim! O Torinho é nordestino, mas sua mina é mandona! Só isso pra time pequeno, que gol do Barcelona! Aí o último verso! Finalizo o meu versinho, falando do Santos, que é uma zona! E o integrante que vai se fode, fala no cu do bigode! O que foi essa? Aí o bigode, que combinasse ele entrar só pra isso! Ah, brincadeira, hein, cara! Acho que foi de propósito isso! Cara, ele mudou o esquema de rimas aqui, no último verso! Ele fez o esquema AAPB! O André Batista! O André Batista, com esse e-mail, da onde que é? Não dá pra saber! Enfim, valeu! De São Paulo deve ser! Valeu, André Batista! Deve ser de Massachusetts, cara! Perleite e-mail, cara! Aí vamos terminar de ler os e-mails dos caras que mandaram as trilogias! O primeiro é de Thiago Akira! Ele manda trilogia mais charada, né? Ele falou, lá com a velha peladeira, que sou eu de novo Thiago Akira de Brasília! Dessa vez, trazendo uma unilogia, uma charada especial, que foram a do Dongo e a do Gohan Pandev, cara! Então, já leu! Posso fazer um versinho útil? Pode fazer, Pepe! Bigode no Minecraft só morre! No Lozinho, ele onna! Enquanto você lia, isso é outro gol do Barcelona! Ah lá, né? Tô saindo, cara! No mais, só parabenizar o podcast e o site que melhora a cada dia! E pedir um favor! Volte a apresentar as incríveis receitas gastronômicas do Xande Bombonzinhos! É o Pepsi ou o Bombonzinho? Caralho! É! Você tá aonde, cara? Tá maluco! Ele pensa que é fã! Esse aí é o que pensa que é fã! Calma, cara! Você tá exaltado, tu! Tchau! Toma, cara! Falta o desfato! Posso fazer uma pergunta, antes de tudo? Vocês falaram da goleada do Barcelona? Falamos! Então tá bom! Tá cagado, Bigode! Mas a pior vergonha é essa! Teve uma do Flamengo aí! É, Bigode! Conta aí! Conta aí! Quero saber, cara! Depois você vai ouvir no programa de... É, como eu participei, eu vou ter que ouvir, né, cara? É! Vamos lá! A última cartinha é de Leon Jones, ele é o cara que mandou a trilogia do Pedro Ken e do Junior Boiano. E ele fala o seguinte, Leon Aleph, 19 anos, estudante de Burlington, WA, que eu não sei o que é, nos Estados Unidos. Olha só, hein! Vem, galera! Manda esse e-mail pra mais uma vez parabenizar o programa bem-humorado. Não tenho nenhuma música em 8-bits pra compartilhar hoje. Ah, é o cara que mandou a música do Pelado em 8-bits. Muito bom! Mas tem uma sugestão para os ouvintes. Faça a maratona pelada na NET, escutem desde o primeiro, não vou se arrepender. Vou entender o que a frase, Pepe, já tirei a vela, significa tirando outras zoadas e vinhetas esquecidas pelo editor. Esquecidas nada, cara! Só fica difícil. Esqueceu, cara, esqueceu. É verdade, você nunca mais usou o Pepe. É verdade, né, cara? Vamos lá. Pepe, já tirei a vela! Puta, mal saudade dessa vinheta aí, Victor. Gosto bastante da zoeira de vocês. Não percam esse humor único, que agora com a adição do Toroma, os vossos peladeiros, só tende a ficar melhor. Meu filho. Por fim, ele deixou as vossas trilogias e ele fala, PS, bigode, volte com o podcast do Dementes, faz no modelo americano sem edição. Nossa senhora, dá pra fazer, cara, mas é bizarro, mas eu vou pensar no caso dele, cara. Ou seja, não vai fazer. Não, não, sem edição é legal. Isso fica fácil fazer, cara. Se for ao vivo, fica legal fazer. É, talvez. Não, porque tu não faz isso. Vai ficar legal, bacana. Pensando, pensando, pensando. Bacana, cara, bacana. E é isso aí, acabamos as cartinhas pra você que quer mandar cartinha, você manda pra podcast.peladananet.com.br. O nosso Facebook, qual que é, bigode? É, facebook.com.br podcast.peladananet. Isso aí, e o Twitter? O Twitter é peladanet. Isso aí, maravilha, peladanet. E acabou. E aí, Dudu? E aí, tchum! Eu tava esperando o tchau do Dudu, né? Você tem que finalizar o programa sempre assim, cara. Então é isso aí, terminamos o programa de hoje. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Esse foi programa 75, olha como já estamos avançados, cara. Tamo velho. Tamo velho. Bigode principalmente. Ô, Vitor. Oi. Eu vi o seu boneco novo que você comprou, cara. Vou mandar aqui pra galera que eles não viram, cara. Ah lá, já tem extra no programa já, que bosta. Meu Deus, cara. Não, não é sério. Olha aqui o novo boneco do Vitor, cara. Ele adorou, cara. É o Vitor, né, cara? Puta que pariu. Olha isso, cara. Olha aí, cara. Peladão ainda, cara. O Vitor, na hora que ele viu esse boneco, ele não aguentou. Teve que comprar, cara. Caralho, cara. Eu estou absurdamente invasvacado. Toma, eu compraria de boa. Eu também, cara. Puta de boa. O melhor boneco do Cavaleiros até hoje é essa porra do bicho aí. Será que ele tem pipiu? Não sei, cara. Não sei. Tem umas luzes tampando ali, ó. Tá vendo? Eu queria ver o pipiu dele. O Vitor deve saber. Tem pipiu ou não, Vitor? Não, não tem. Deve ser igual o Ken da Barbie. Eu não tenho porque eu gastei. Ah, você gastou. Entendi, cara. O Pepe sempre veriguava o pipiu do Ken da Barbie. A lua, as estrelas, o sol brilhante são insignificantes diante de mim.